A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou na semana passada o reajuste tarifário da DME Distribuição, que passou a vigorar a partir desta terça-feira. Ele vai vigorar por um ano e a gente vai ter um reajuste médio para o consumidor aqui de Poços de Caldas de 15,28%. Para alta tensão, os grandes consumidores aqui de Poços vão perceber um aumento de 23,51% e a baixa tensão, onde estão os residenciais, os comerciais, vão perceber um aumento médio de 10,2%. O residencial, especificamente, vai ter um aumento de 9,98% neste ano. O reajuste, segundo a ANEEL, visa assegurar o equilíbrio no serviço prestado, levando em consideração os custos operacionais e os investimentos necessários para toda a cadeia do setor elétrico. Esse ano a gente está tendo um aumento, principalmente, nos encargos que são adicionados à tarifa. Esses encargos, eles subsidiam descontos, a tarifa social, os descontos que a gente tem para o rural, baixa renda, todos esses subsídios que tem na tarifa de energia, eles são cobertos, grande parte, pelos encargos que são incluídos. E esses encargos, eles tiveram um aumento de 30% esse ano nesse reajuste, assim como a transmissão de energia, da energia que a gente recebe do sistema interligado, ele teve um aumento de praticamente 14% nesse ano. O reajuste é previsto pelo contrato de concessão celebrado entre a distribuidora e o poder concedente. Atualmente, a bandeira da conta de luz é verde e há expectativa de que ela continue por mais algum tempo. A bandeira verde, ela está vigorando nesse mês e tem uma previsão nos próximos meses de ainda continuar na bandeira verde. Isso tudo depende de como que vai ser as condições climáticas, a condição hidrológica que a gente está vivendo. Então, enquanto a gente tiver um período com uma chuva que permita a geração hidrelétrica, a gente continua com a bandeira verde. O coordenador de regulação tarifária da ADME dá algumas dicas de economia de energia elétrica. A gente tem que tentar economizar energia sempre que possível, evitar aquela luz que fica acesa quando não tem ninguém no ambiente, várias televisões ligadas ao mesmo tempo, o ferro de passar roupa ligado por muito tempo e também o chuveiro elétrico que tem um consumo muito considerável dentro dos equipamentos que a gente tem dentro de casa. Então, a economia é importante nesse momento. Então, a economia é importante. Então, a economia é importante. Então, a economia é importante. Então, a economia é uma das coisas que tem mais que vi que a gente tem que te dar. A CIDADE NO BRASIL